Pois é, já se faz dois anos em que Elder Scrolls VI foi anunciado numa E3, e o Elder Scrolls VI foi mais ou menos como um cala-boca pros fãs, porque ele estreou apenas um teaserzinho de poucos segundos, mostrando um landscape, mostrando uma área com um litoral e simplesmente aparecendo de Elder Scrolls VI, tipo assim, falando, é, vai rolar, sabe, não sei quando, mas vai rolar. E desde então a gente não teve mais notícia, o que era bem esperado, porque estavam falando que só ia chegar depois de um jogo da Bethesda, que ainda nem sequer na data de hoje lançou ainda, então o Elder Scrolls VI é um jogo que pelo menos eu espero, talvez de 2024, a gente possa ver ele por aí, talvez demore um tempo mesmo. Mas, né, a Bethesda parece que ainda quer deixar os fãs um pouquinho ali com uma pulga atrás da orelha, ou pelo menos deixar os fãs loucos querendo especular, devido ao último tweet que ela fez sobre o mapa de Tamriel e jogando algumas, meio que pistas, uma espécie de charada pra galera. Então vamos comentar um pouquinho disso aqui, e que agora, será que essa charada revela alguma coisa nova sobre a região que já estávamos achando que era ela? Vamos comentar um pouquinho disso aqui, lembrando que está tendo aí uma chance de você ganhar a edição de colecionador do Cyberpunk 2077, acesse o meu link na descrição, se você não quiser a edição, você pode escolher ela em valor de reaisinhos, então só coloca o seu nome se de fato você for participar, beleza? Se você quiser ganhar vários joguinhos aí, acesse também o meu link na descrição, é 0800, você tem chance de ganhar, são bons jogos, e pega o boquinho, puxa aí, senta aqui do lado, e vamos conversar. Bem, eu já trouxe também dois anos atrás, foi na época ali que foi revelado, né, algumas pistas sobre onde seria, onde se passaria esse novo jogo, com base apenas naquele teaser. É sério, a galera se reuniu no Reddit, canais falaram sobre isso, e começaram a especular muitas coisas, desde vendo de onde o sol estava vindo, né, dando a entender que o mapa era uma direção, uma litoral ou leste ou oeste, a vegetação, uma cratera que você vê no meio, durante ali, mostrando a landscape, que tem isso na história, também de The Elder Scrolls, uma cidade, a posição de uma cidade entre a outra, os três picos ali que ficavam no litoral, cara, é uma série de coisas que a galera pegou e começou a especular muito sobre o jogo, né, e pegando com base no mapa de Tamriel. Esse aí é o mapa de Tamriel, e, basicamente, onde se acha que vai passar o jogo é em Hammerfell. Era Hammerfell ou High Rock, os dois candidatos, mas era muito mais possível de se passar em Hammerfell. Pela vegetação, pela cratera, pela posição, pela geografia ali do litoral, realmente parece muito ser Hammerfell, e agora, né, parece que o negócio está se confirmando e pode ser que seja Hammerfell mesmo, onde teremos acontecimentos de Elder Scrolls 6. Não se sabe se vai ser Hammerfell inteiro ou se vai ser um pedaço de Hammerfell e um pedaço de High Rock, porque tem outros jogos da franquia que não exploravam a área inteira ali, e sim, às vezes, um pedaço de um, um pedaço de outro, tá, mas vamos para o tweet. No Twitter oficial do Elder Scrolls, tá, eles falaram assim, o seguinte, transcreva o passado e mapeie o futuro aqui em Feliz Ano Novo, e colocou uma velhinha, né, e junto com isso eles postaram um mapa, e isso realmente parece uma forma de um puzzlezinho, ou querendo simplesmente atiçar a galera, mas que levou muita gente a discutir sobre isso aqui. E foi, é, você vê, né, foi uma mostra de um negócio diferente, a gente quer criar a teoria dos negócios. E aí eles mostraram um mapa, mostrando um pedaço de Skyrim, né, e três velas, em umas posições meio peculiares, né, porque se você for ver ali, a primeira e a segunda velas estão próximos, se fosse para iluminar o mapa, a outra segunda vela ali, né, que está perto de Solitude, estaria mais para o meio. E uma lá embaixo também, numa parte não revelada, que é a parte de Hammerfell, né, e aí a galera já começou a ficar encucada, primeiro, que o mapa, ele não mostra o mapa por completo, né, se eles quisessem, sei lá, mostrar o Skyrim inteiro, eu acho que eles mostrariam um pouco mais para a direita ali, né, porque ele corta um pedaço do mapa de Skyrim, sabe, ele mostra basicamente a metade do mapa aqui, o que é esquisito, porque muita gente levantou as teorias de um Elder Scrolls V, de um Skyrim, vindo com a edição feita para o PS5, algo que não seria novidade nenhuma, porque daqui a pouco a Bethesda vai colocar a Skyrim até para rodar em software de geladeira, porque o negócio está em tudo quanto é lugar, ela mete Skyrim em tudo quanto é lugar que ela pode, mano. Isso é uma das coisas que a galera está zoando, inclusive, né, falando que cada vela representa o PS5, o PS6 e o PS7, que o Skyrim vai ser lançado. Mas enfim, né, fora essa peculiaridade do mapa estar sendo mostrado aqui, nós temos umas velas, né, que parecem querer dizer alguma coisa. Eles colocaram a velazinha no Twitch ali, né, o íconezinho de vela, um livro aberto, como se fosse para mostrar o mistério, e essas velas posicionadas estranhamente, e junto falando, transcreva o passado e mapeie o futuro, né. E aí começou as teorias malucas, mas vamos falar das teorias um pouco mais, a teoria mais plausível, né, aqui. Bem, acontece que ali na parte do topo, né, você tem um livro e você tem umas moedas, que inclusive essas moedas, elas vêm na edição de colecionador de uma das expansões do Elder Scrolls Online. E essas moedas, elas até se referem a alguns livros que se passam na Segunda Era, do que é mais ou menos ali onde se passa o jogo Elder Scrolls Online, ele se passa bem antes de Skyrim, que é na Quarta Era. E aqui, né, mostra como se quisesse mostrar o passado. Transcreva o passado, né, e tal. Então, eu tô falando aqui, essa moeda conta sobre um acontecimento, se você pegar essa moeda e você der um zoom, né, uma dessas moedas que é a que tá mais em destaque, que é essa do lobo, ela é uma moeda e ela conta, né, o lobo de solitude Bound by Blood and Beverly. E ele é um livro que você encontra no jogo que conta uma história dos acontecimentos da Segunda Era. É uma série de histórias e acontecimentos ali. Então, meio que mostra ali essa primeira vela que tá mostrando o passado, sabe, o passado. E aí, nós vamos pra segunda vela, nós temos o mapa em cima de Skyrim, né. Skyrim, aí, ele tá mais perto, a vela tá mais perto de Solitude, onde são mais ou menos o acontecimento principal da questão política de Skyrim. E, né, é como se representasse o presente barra passado, né. Porque a gente meio que já passou por aqui, eu poderia dizer, porque já é um jogo mais antigo e tal. Então, a gente pode pensar, talvez, como um presente aqui, porque foi o último jogo lançado, né. Inclusive, lá embaixo do mapa, ele mostra que o mapa, esse mapa, ele foi desenhado, né, na Quarta Era, que foi Natalie Draverall, que é um cartográfico. E nessa época que esse mapa de Skyrim havia sido desenhado, Quarta Era de 182, os acontecimentos de Skyrim se passam na Quarta Era de 200 e pouco, acho que é 202, 205, alguma coisa assim. Então, esse mapa, ele foi desenhado na Quarta Era, então, pode ser que represente esse período, mais ou menos, da Quarta Era, né. E, obviamente, a terceira vela, que é o que mais deixa a galera aí maluca, é que ela está exatamente em cima da divisória de Skyrim ao sul, que é a província de Hammerfell. É justamente Hammerfell que está aqui embaixo, mas Hammerfell não está desenhado, né. É só o mapa de Skyrim que está desenhado, justamente porque, né, o mapa aqui é o mapa de Skyrim. Ele é como se fosse um mapa completo, só que só cortar essa parte aqui. E é um mapa que mostra ali ao sul, só que esse sul não é desenhado porque o cartógrafo estava desenhando Skyrim, não estava desenhando Hammerfell, né. E o galera está especulando muito isso, porque no Twitch está falando, né, transcreva o passado e mapeie o futuro. O que falta ser mapeado aqui é justamente a terceira vela, Hammerfell. O Hammerfell não está desenhado ainda. Então estão especulando que as duas primeiras velas do topo seriam o passado, que é a segunda era, o presente, ou barra um pouquinho o passado, talvez, que seria a quarta era e o futuro, que são os acontecimentos que virão para Hammerfell. Eu estava vendo um vídeo, inclusive, no canal do Camelworks que ele fala muito de Skyrim. Ele estava contando que na linha do tempo do jogo estava acontecendo uma treta muito louca em Skyrim e Hammerfell, um pouquinho depois dos períodos do acontecimento de Skyrim, começa a acontecer uma treta muito louca lá. Então é perfeitamente plausível que se o jogo for seguir uma linha cronológica, né, de passar no futuro de Skyrim, assim como Skyrim se passa no futuro em relação ao Brivian, faria sentido ainda mais para o sentido de história ser Hammerfell. Então, é, a galera está especulando bastante, eu confesso que para mim as posições dessas velas são peculiares, sabe, tipo, para iluminar o mapa, então por que tem uma no topo e não tem uma no meio? Quem iluminaria só as duas partes de cima do mapa com vela e uma embaixo deixando o meio mais apagado? É algo bem esquisito, né? Mas isso parece ser uma charada da Bethesda querendo mostrar que o futuro vai ser desenhado, né? O futuro está em Hammerfell, que ainda não está desenhado nesse mapa aqui. Ela poderia ter colocado mais para o lado direito onde mostrarei a Morrowind que fica ali mais para a direita e não mostrou, ela decidiu fazer isso. Não sei se é algum conteúdo novo do The Elder Scrolls Online, visto que não parece, porque foi publicado no Twitter oficial do The Elder Scrolls sem ser o Online e não me parece ser bem um Skyrim ou alguma edição de Skyrim para o PS5, por exemplo. E eu espero que não seja, senão vai ser um bait histórico, porque a galera está bem animada com isso. E bem, eu não vejo motivo da Bethesda não mostrar um pouquinho mais, né? do The Elder Scrolls, mas que esteja, sei lá, para 2024 para sair, vamos supor. Não custava mostrar, né? Falar, ó, vai ser em Hammerfell, vai acontecer tal coisinha ou dar umas pistas a mais. Mas é isso que a gente está especulando. É muito plausível que o próximo possa acontecer em Hammerfell se nós formos ver pelo teaser e se nós formos ver por esta pista aqui. A não ser que a Bethesda está fazendo tudo de qualquer jeito. Ela pegou qualquer ilha, colocou no teaser, pegou qualquer mapa ali, colocou só para fazer um alardzinho e na verdade não é nada disso. A gente só está ficando louco, pode ser também. Mas deixa aqui a sua opinião, o que você acha. Eu espero que seja em Hammerfell, vai ser bem interessante ver. É o local que parece vai ser bom de explorar com bons acontecimentos. E é isso, meus queridos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, grande beijo, grande abraço, beijo no popô. Abraços e fui. E fui.